Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. A seca que levantamos ontem já amanheceu no chão. Não, isso não pode ser. Agora sim que a víbora começou a guerra. E cada um luta com as armas que tem. Mas o que é isso? O gado que eu tinha te prometido eu já vendi. Pra quem vendeu esse gado? Nesta quarta, seis e meia da tarde. Valentina Vilaça! Quanto mais do que você! O que é isso, Valentina? Por que me odeio tanto assim? Foi porque o ABG é força? A dona.